Onde é que está o atraso aí? Ah não, você falou que está atrasado? Pensa nos postos de habilitação. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio da senhora Paula Maria Nassercuri, subsecretária de assessoria técnico-legislativa da Secretaria da Casa Civil, publicada no Diário Legislativo de 20 de outubro de 2017, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.166. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei nº 1.347, 2015, em turno com o único, e 2.548, 2015, no primeiro turno. Deputado Mário Henrique Caixa, em virtude de redistribuição, 4.365, 2017, em turno único. Deputado Gustavo Correia, e 4.575, em turno único. Deputado Fábio Avelar Oliveira. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Perdão. Na mesa, o projeto de lei, em discussão e votação, as proposições do projeto de lei nº 3.912, 2016, em turno único. Declaro de utilidade pública a Associação Desportiva de Futsal, com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Leonidio Bolsas. O parecer pela aprovação com a emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, relator, deputado Carlos Henrique. Consulta se está apto a... Já foi publicado? Então, em votação, em discussão, projeto. Não havendo quem discute, encerra a discussão. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal. Deputado Fábio Avelar Oliveira. Sim, senhor presidente. Deputado Carlos Henrique. Sim. Deputado Ulisses. Sim. Está aprovado o projeto de lei nº 3.912, nº 3.912. Em seguida, o projeto 3.921, também em turno único, declara de utilidade pública a Nova União Futebol Clube, NUFC. Com sede no município de Pedro Leopoldo. Autor, deputado João Vitor Xavier. Aparecer pela aprovação, relator, nobre deputado Carlos Henrique. Em discussão, não havendo quem discute, encerra a discussão. Em votação, projeto de lei no processo nominal. Deputado Carlos Henrique. Sim. Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Ulisses Gomes. Sim. Está aprovado o projeto de lei. Projeto de lei nº 3.993, 2017. Em turno único, declara de utilidade pública o Vasco Futebol Clube, com sede no município de Papagaios. Autor, deputado Fábio Avelar Oliveira. Aparecer pela aprovação, relator, nobre deputado Carlos Henrique. Em discussão, projeto. Esperando que não seja mais um Vasco a ser eternamente vice. Acho que a vossa excelência avaliou bem antes. Sim, ótima equipe. Em discussão, não havendo quem discute, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei. E, pelo processo nominal, o deputado Carlos Henrique. Sim. Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim. Está aprovado o projeto de lei. Segue o projeto de lei 4.062, em turno único, declara de utilidade pública o Caram Esporte Clube, com sede no município de Passos. Autor, deputado Cássio Soares. Aparecer pela aprovação, relator, nobre deputado Carlos Henrique. Em discussão, encerra-se a discussão. Em votação, projeto de lei pelo projeto nominal. Deputado Carlos Henrique. Sim. Deputado Fábio Avelar. Sim, senhor presidente. Ulisses Gomes. Sim, também. Aprovados, aprovados. Quem mais tem? Vamos lá. Em votação, na mesa, na ordem do dia segunda fase, a continuação, em votação, requerimento número 9.012, 2017, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com atleta muriáense, poliana Botelho, pela vitória em sua luta de estreia na UFC 216, na categoria peso palha, realizada em 7 de 10 de 2017, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Autor, deputado doutor Wilson Batista. Em votação, no requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado. Requerimento de número 9.133, 2017, em turno único. Requer que seja formulado voto de congratulações com a Associação de Ciclismo de Mariana, pela obtenção da primeira colocação nos Jogos do Interior de Minas Gerais, no GIMI. Autor, deputado Tiago Cota. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase do horário do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Então, indago aos deputados, se tem algo a apresentar. Vossa Excelência, você falou que tinha... Sim, Sr. Presidente. Só parabenizar a equipe do Cruzeiro Esporte Clube pelo título de campeão máster, do primeiro campeonato mineiro máster do nosso Estado de Minas Gerais. Jogo isso, que foi na cidade de Nova Serrana, na Arena do Calçado, onde o Cruzeiro venceu a América nas penalidades. Então, fica aí meus cumprimentos, meus parabéns à equipe do Cruzeiro Esporte Clube de Sago campeão, através do Donato, que foi o treinador dessa equipe. Devolvo a palavra, Sr. Presidente. E o Galo ficou em que lugar? O Galo tomou no jogo da semifinal do Cruzeiro de 5 a 1. Aí foi a América e o Cruzeiro na final. Foi perguntado, não devia ter perguntado. Em discussão, requerimento. Tem votação, requerimento. Novo deputado, Fábio Avelar. Os deputados que eu aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos novos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. No passado, fizeram pela direita humana e queriam fazer agora diferente.